Oi pessoal, bem-vindo de volta ao canal, estamos aí de volta para mais um vídeo, e agora com mais episódio de Transporte Inc. Vamos continuar aí com a nossa empresa de transporte, estamos sendo engolidos pela concorrência, a gente não vai conseguir parar isso, talvez seja porque a gente começou com pouco dinheiro, realmente, então eu deixei rolando um pouquinho aqui, mas só para mostrar um pouco para vocês aí do jogo, então agora temos, eu comprei a licença para trens, então a gente vai poder usar os trens, e a gente já vai fazer uma linha de trem aqui para vocês só verem como é que é, tá, uma pequena linha de transporte de mercadorias, ele está transportando, é bem mais rápido, vai aumentar o nosso lucro aí, tá, só que a gente tem que ter uma, a gente vai precisar também de uma, de um depósito, vou aumentar o ticket para ver se ele enche ainda assim, aumentou, porque a demanda está alta, né, deles. Beleza, estamos ganhando um dinheirinho, e a gente vai desbloquear esse aqui, tá, vamos pegar a licença, aqui, ó, o estado está aqui, ó, Georgia, então a gente vai comprar essa licença, e ok, boi, e estamos com um problema de salário, vamos pagar aqui o bônus para eles, e deixar eles felizes, ok, aumento de salário e despedindo, tá, isso é chato, também acontece no jogo. Então a gente vai ver aqui, ó, já temos aqui uma, uma demandinha aqui, que a gente vai para cá, e Jackson Vale, 52, shopping, vamos botar esse de 46 aqui, aqui, é um ônibus que vai encher, sem problema, as duas cidades são pequenas, e vamos colocar a mercadoria também, a gente não pode perder muito tempo não, a mercadoria não vai encher não. Ah, tá, beleza. Outra coisa que a gente vai fazer é aumentar, dar um upgrade aqui na, na level de manutenção, para ele fazer a manutenção mais rápido, a gente vai precisar, porque o número de, esse carinha aqui está bem ruim, será que ele não vai para lá? Tá cheio, né? Não, aqui não tá cheio mais, agora ele tá indo, tá um pouquinho distante, né? A gente vai precisar comprar outro, outro depósito, a gente vai fazer um depósito aqui também, e tivemos problema aqui, tá parado. Deixa eu tirar aqui o nosso jogo, senão a gente não consegue mexer. Temos uma grande demanda de pessoas entre a cidade de Douglas, não, Savana e Orlando. A gente não tem, eu acho que a gente consegue comprar um trem, não, ainda não, não temos dinheiro suficiente. Estamos sendo esmagados pela concorrência, não temos mais para onde ir, é, para cá, mas é caro, as licenças, a gente não está conseguindo nem dar conta aqui do que nós temos. Então vamos tentar ir devagar, né? Porque não está dando para ir muito rápido comprando um trem. Aqui temos uma demandinha pequena, a gente pode comprar aqui um veículo de 40, esse de 36 aqui é o, eu acho que dá. Temos a demanda de 40 de mercadorias também. Aqui também temos, turismo, albania turista, turismo 26, pode colocar esse de 28 aqui. Eita, combustível aumentou o preço. Entre Savana e Augusta também tem. Aqui, entre Albuquerque e Atlântica, 48 passageiros, ia longe, hein? É de longe assim, é uma distância um pouco maior, a gente pode ver se a gente consegue uma grana melhor. É, não ficaram muito satisfeitos com o ônibus não, com certeza. A gente vai diminuir um pouco aqui o ticket, o valor do ticket, mas acho que vai dar bom agora, hein? Ó, encheu, viu? Encheu, a gente fica feliz. Esse, esse candango aqui, eu acho que tem veículos. Ele já passou, diminuiu já os 40%. Ele tem que ir para manutenção, já tem que ir. Não tá indo por quê? Ah, esse aqui já tá no full repair. Ah, agora foi. A gente vai aumentar também aqui, aumentar o número de, de, a capacidade aqui de automóveis, né? Veículos, veículos. É, dentro das nossas limitações estamos bem. Vamos começar, eu vou tirar aqui porque fica meio impossível de ver, né? Ah, vamos começar a ver algumas, algumas coisas melhores, já começando a entrar um dinheiro bom. Por exemplo, em Tritere e Itampa, temos uma oportunidade aqui, de uma viagem de trem. É, talvez a gente já possa até fazer a linha, tá? E vamos ver se a gente tem algum trem para comprar com esse valor aqui. Acho que é 400 mil. É caro, tá? É caro. 200 mil, um de 80, 500 mil, um de 100, não. Pessoa aqui, 300 mil. E mesmo assim, eles não vão se agradar muito, não. Vai ser tão, TLS e tampa. A gente tem que ver como é que ficou. Não, encheu, hein? Encheu. A gente pode até aumentar o preço aí do, do ticket, da passagem aí, vamos ver. Aí não encheu mais. 52. Vamos ver quanto é que ele vai ganhar aqui nessa brincadeira. 9 mil. Oh, beleza, hein? Agora vai encher, vai lotar a nossa grana aí. Enquanto esses caras aqui, eles não colocaram trem ainda, né? Colocaram veículo para todo lado. Eles compraram muita coisa. É, 46, vamos começar a descontar, né? Correr atrás aí do prejuízo. 46. Então a gente pode comprar aí. E agora tá entrando dinheiro legal. Vamos colocar esse aqui, ó. 46. Só que aqui a cidade é grande, né? Temos esse problema. Ó, de 55. Só que só dá 40, só 46. Esse aqui é o ideal para essa cidade, né? Vai gastar uma grana bonita. Vamos botar esse aqui mesmo. Pode até aumentar o preço do ticket, eu acho. Pode botar esse 54, 56, talvez. Ó, viu? Inundação. Ih, tem inundação na cidade. Diminuiu o número de passageiros. E a gente tá sem depósito por aqui. Ah não, Jackson vai. É, temos que fazer um depósito por aqui também. Não podemos... Deu ruim no ônibus aqui. Ele tá vindo carregado. Ih, agora fez trem, hein? Ferrou. A gente se ferrou. Eles fizeram um trem, um trem... Uma linha gigantesca aí. É, eles estão... Triturando a gente, na verdade, né? É o certo. Talvez aqui a gente pode até aumentar mais um pouquinho. Deu certo. Tem mercadorias também. 56. Vamos jogar esse de 40 aqui. Deu? Já foi. Aqui tem uma demanda em pessoas, né? Com passageiros. Demanda de 30 e... Deixa eu ver aqui, filho. 38. Talvez a gente pode colocar esse aqui. Vamos ver se dá de pequenas. Encheu, viu? Ótimo. Ah, vamos construir aqui um depósito de trem, tá? Que a gente não tem ainda. Depósito de trem, 50 mil. E vamos dar... Upgrade aqui no manager. Dos trens. 100 mil que nós vamos gastar. O trem chegar a 40%. Vai ser... Vai pra manutenção sozinho. Beleza. Agora a gente vai focar aí numa linha de trem. Uma linha que vai dar um pouco mais de... Dinheiro pra gente. Pra isso a gente vai tirar isso aqui, ó. Vamos ver aqui... Da cidade de Miami, por exemplo. Ó, a cidade de Miami é até Augusta. 210 pessoas. É distante. É distante. Eu acho que uma linha de trem... É pouco. Esse avião já. Talvez, né? Vou botar mais um trem aqui. Gente, tem um trem de 80 pessoas aqui. 80 pessoas. Eu tô carregando 80. Na verdade, temos um... Um caminhão. Não temos linha de trem aqui, não. É. Talvez uma linha de trem aqui. Ah, já existe essa rota. Ah, não. De trem, não. Ah, pô. Que isso, ó. Vamos no shopping aqui. Vê aqui. Mercadorias. Ó. 140. 500 mil. Vai sim mesmo. Encheu, hein. Lotou bonito, hein. Lotou bonito. Talvez a gente pode até ajustar pra cima. Vai ganhar uma grana boa. Vamos ver quanto é que a gente vai ganhar nessa... 9.795. Foi tão alto, não. Esperava mais. 11 mil. E 11 mil agora. Tá esperando o quê? Aguardando um pouco passageiros. É mercadoria aqui, passageiro. Que loucura. Eles não tão muito satisfeitos com os tickets. G38 mesmo. Tá bom. Tá de boa. Com isso a gente começa a... A tentar prosperar. Talvez, será? Ih! Manutenção aí. Reconstrução da rodovia. Diminuir a velocidade entre as rotas. Aqui a gente precisa de um... De um depósito também, né. Sei que tá perto um do outro. Ou um aqui, ó. Em Augusta. É, um em Augusta. Isso aí. Vamos comprar um depósitozinho aqui. Beleza. Tá ficando bom, hein? Tá ficando bom, hein? Vamos ver aqui de Orlando. Que a gente pode mandar a gente pra onde? Pra lugar nenhum. Aqui tem... Pra Jackson Valley. Tá. E aeroporto fechado. A gente não tá tratando com o aeroporto ainda. Ó. De Douglas... Pra Atlanta. 426 de mercadorias. A gente vai aproveitar isso. Vamos fazer uma linha de trem aqui. E a gente vai colocar aqui... Puxa. 1 milhão e 300 mil. É muita grana, né? É muita grana pra gente. É, não encheu não. Deu ruim aí. Deu até prejuízo. A rota. Acontece às vezes isso. Agora acho que vai ficar melhor, hein? É 12.059. Excelente. Vamos comprar mais esse pedacinho de terra aqui. Que é a Carolina do Sul. Vamos lá. Agora temos aí a Carolina do Sul. Para transportar passageiros. Então a gente já vai colocar aqui já. Eu não tenho muita demanda aqui. Só tenho três cidades. Eu me ferrei, né? Comprei o negócio à toa. A demanda aqui é bem fraquinha. De Charleston tem uma demanda boa aqui para Tampa. E de Savana para Metal Beach. E de Savana para Metal Beach. E de Savana para Metal Beach. A Carolina do Sul. A Carolina do Norte custa 170 mil. Cara, é uma loucura. Isso aqui é uma descompensação de valores muito doido. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer. Miami e Charleston tem uma Miami Augusta. Vamos tentar fazer essa linha entre Miami e Augusta. É longe, né? A gente, o que é que nós temos aqui de veículos de passageiros? Tem que esperar chegar a um milhão. Nós temos esse aqui. Esse de 140 aqui não vai dar certo, não. Tenho certeza. Já está chegando já, ó. Rapidinho. Deixa eu acelerar aqui o tempo. Deixa eu só passar um pouquinho. Para a gente não falir. Tem uns custos, né? Então, vamos embora. Pera aí. Deixa eu só botar ali para ficar visível. Porque a gente vai ver já. Se a gente precisar ajustar. Miami Augusta. Isso. Ih, agora eu não sei. É. Boladão todo mundo. Ninguém gostou. Tinha que destacar. Agora acho que foi, né? É, o ticket está verdinho aqui. Estão gostando. 42 mil que foi. Vamos tentar aumentar um pouquinho. Veículo reparado. A gente vai ajustando aí as linhas. 42 mil já. Ó, 106. Mas não gostou tanto. Mas a gente vai manter esse aí. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui. Tá? Quero muito agradecer a participação de vocês. Se gostaram do vídeo aí. Deixe seu like. É muito importante para o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado. E fui.